Yeah, just above me, something like a dream state, you call it a clean brain, girl you feel the past baby, girl you feel the past baby Música Olá galera do Youtube, tudo bem com vocês? O que que tá falando de Zplay Dark? Bom gente, hoje estamos aqui jogando um jogo de terror muito legal, é Granny Multiplayer Hoje estou aqui mais meus irmãos e já começamos aqui e a gente, é o mesmo objetivo da Granny, a gente tem que achar os itens pra escapar Cadê vocês? Yuri, e o Yuri é a Granny nessa partida E pra quem quiser jogar esse jogo vai estar na descrição, muito legal E a gente jogou umas partidas off pra saber como é que funciona Tá Yuri, você tem que me achar Aqui, esse aqui é tu né Mi? Olha o pra trás, né tu esse aqui Tá, e a gente tem que achar itens, mas quais? Dá pra vasculhar nesses destroços? Ah gente, Mi tu tá vendo? Meio, e o que a gente tem que fazer? Tá vendo o canto? Ative o Emmits Acho que é aquilo que a gente tem que fazer Tem que salvar as vivas Meio que a gente salva eles Ai ai ai, tô preso Oi? A Gwynny! Nossa, eu vou morrer Ah, nossa, me pegou Mi, salva a gente A gente foi pego Caraca, eu fui pego Que Gwynny é tu, Yuri? Eu só veio que Eu só veio que tá na foto Mi, vai lá na Jolly Que a gente salva a gente Olha o Yuri aqui É na porta Não dá pra abrir, só me cair e pode Tu tá vivo, Mi? Todo mundo foi pego Só vai Não tem aquelas escadas subindo que a gente foi? Ela pula Pegaram o massinho Tá capelando a Gwynny Mãe, a Gwynny tá aqui, Matheus A gente vai fazer com a chão Mãe, mas dá um rolê nela Dá pra tu vir Dá pra dar um rolê nela Ai, tá pegando tudo Pegou tudo não, né? Não Corre aqui, corre lá na escada Ah Perdemos Uhul Oh, não, não sou a Gwynny, não Alguém de vocês é? Eu não sei onde é que eu tô A gente precisa A gente tem que escapar em 3 minutos Cadê? E aí? Aqui, ó Vem cá, vem cá, vem cá A gente precisa achar a chave daqui Aqui, Yuri Vem cá, aqui Me segue, segue Nossa, tem muito de porta Que precisa de chave Cadê a escada? Ah, que isso? Tem alguma coisa aqui? Eu consegui uma bomba Será que dá pra tacar na Gwynny? Yuri, ela tá aqui perto Cadê? Sai daí, sai daí, Yuri Sai daí, tu vai morrer Foge Eu vou tacar nela Ai, 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 ai Vou morrer Não, não As luzes tá aqui, Yuri As luzes tá atrás de mim As luzes tá atrás de mim Vou morrer Não, 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 não Por favor, não Aí, deu uma lenê Agora eu vou tentar me esconder Não dá Não para de me seguir Tá aqui, tá aqui, tá aqui Nossa, tá aqui Nossa Socorro Ela tá atrás de mim Não para de me seguir Ah, nem Pegou eu Pegou Esse é o mais do outro cara Tem a Gwynny, Mikael, né Vai, eu ia te proteger Sai daí Pode Não Ah, nem Ah, nem Ah, nem, a Mikael é nosso inimigo Eu ia pedir pra ela ajudar Vai Aqui, esse cara Aí, ele vai Ajuda a gente Ah, não, não Sai Ah, não consegui Tentar tacar a pedra nessa fé Tentar tacar Tentar tacar Pra ajudar ele O nosso amigo Vou tentar Aí Seguindo Ah, a gente tem que esperar Ele não salvar Ela tá guardando caixão Filha da mãe Cadê ele? Ela tá protegendo aqui O caixinho Aí, ela saiu Ela saiu Olha ele lá Eu tô vendo ele Não sei como Mas eu tô vendo ele Ah, não Pegou mais um amigo Ah, não Pegou mais um amigo Ele, 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 ele Ele tá com a pedra nela Tá com a pedra nela Ah, não Ah, não Volta ele Ele tá com a pedra nessa Ah, não Já era ele Ah, pegou Ah, não Vai, de novo Clica ok Vai Clica aí Eu também Eu também sou a Gwen Eu sou a Gwen Eu sou a Gwen Eu sou a Gwen Eu sou a Gwen Olha, tem como selecionar Detectar Sei lá Que isso Segura Que doido Tem um Epa Ah, esse aqui é onde eles fazem pra soltar Essa é uma chave Então e aí, você pode abrir uma A porta azul? É Cadê? 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 Eu ainda não achei ninguém É que dá pra descer, não Yuri, cadê você? Cadê vocês? Ali, achei um Volta aqui, criancinha O que esse pássaro faz? Não fez nada Ó, eu vi alguém aqui fugindo pra cá Ah, espertinha Acho que vai escapar Volta aqui Toma Ah, peguei Já era Cadê tu, Yuri? Agora tu também Uhul, passei Hoje? Ah, te ajudaram? Sim Ah, nem Pera aí que eu já sei o caminho daí Ali, 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 ali Quem é? Quem é? Quem é? Vou pegar Toma, peguei Peguei Nesse café Não Quem tá aqui? Tô vendo o Mateus Ah Epa, eu tô vendo Aquilo é uma pessoa? Não, não, não me pegue Ah, nem, eu tô vendo alguém Eu tô vendo Eu vi uma peçonhinha ali Vou lá pegar Ali, 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 ali Abriu a porta Escafamos Escafei Uhul E o Yuri tá na pista Alguém me ajuda? Tu é essa aqui? Eu escapei Tem certeza? Escapei Eu pulando Ah, oxi Ah, se um escapa Todos escapam Perdemos Bora Eu sou a Granny Tu é a Granny? Isso é só pra você escolher Que você quer ver Beleza Vai, dessa vez eu vou conseguir Dessa vez eu vou conseguir Só clica no botão embaixo Isso Aí Tá aqui Uma chave Achei uma chave Uma chave Uma chave Não, sou eu Eu achei uma chave vermelha Aí, caraca Eu sei lá Eu só vi ela no chão Atrás de um barril Eu consegui um item Stone Pedra Algum de vocês é a Granny? Eu sou Ah, nem Achei alguém Um Ó, eu tô vendo o nome ali Que, 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 que Aguinha ele Sai de Aí, bora, bora, bora E aí, Mikael Te ajudei E aí, galera Eita Aí, aí, aí Volta Aqui, ó Virou na direita Aqui na direita Não Prela Me cai Vem pegar Vem pegar Vem pegar Vem cá Vem cá Aqui, ó Aí, aí Vai, vai, vai Vai, vai Aí Aí Pronto Ela que Não, não, não Eu coloquei fumaça Não Não, vai Vai, vai Vai, vai Me cai Sai Vai, vai Vai, vai É muito difícil Ser a Granny Tu quer aquela Granny? Eu acho que não Sou Aquela Granny Que foi aí Me cai Corre Pegou Ah, bicha Quer até eu Sai, sai, sai Porque eu tô devagar Eu não entendo Tô devagar Tem alguém preso Não Aquelas portas vermelhas É a saída, é Aí, fugimos Boa Mandamos bem Mandamos bem Faz, gente Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu joinha E também Se inscreva Ativa as notificações Que isso ajuda demais E é isso Falou Bora correr E aí